Sexta-feira, dia 9 de setembro Estamos encerrando a nossa semana Estamos encerrando o estudo da lição Poxa, que legal foi ter ficado com você durante esses dias Foi muito legal para mim Foi uma bênção Eu pude ler alguns comentários Eu pude estar ali interagindo com vocês nas redes sociais Fica aqui a minha rede social para você me acompanhar também Arroba PR Josué Franco no Instagram PR Josué Franco ali no Facebook No Twitter também E vai ser uma alegria a gente se encontrar lá, tá bom? Nós estamos agora encerrando a lição que falamos sobre a espera Na verdade, esperar não é fácil Nunca foi e nunca será Deus tem um propósito para cada espera que nós passamos Mas eu creio que a principal Pelo que eu tenho lido na Bíblia Pelo que eu tenho visto É que Deus trabalha na espera Para que o nosso coração Seja moldado Ele seja trabalhado Ele seja garimpado Para nós recebermos a eternidade que Ele nos dará em breve Nós precisamos almejar Nós precisamos almejar e esperar com ansiedade a volta de Jesus O céu A eternidade Nós precisamos viver Para que Jesus Cristo seja sempre o primeiro em nosso coração Portanto Eu quero contar uma experiência que eu li uma vez Que aconteceu de verdade De uma casa que começou a pegar fogo E quando a mãe estava dormindo com seu filho no segundo andar Ela viu que não dava mais para descer Então como a casa tinha vários andares Ela subiu no último andar Pegou um edredom Molhou o edredom Cobriu os dois E esperou E na cabeça dela Ela pensava assim Bom, não dá mais para descer O fogo vai demorar para subir E quando ele subir Ele ainda vai demorar para nos queimar Porque a coberta está toda molhada Então Nós vamos confiar E vamos esperar E de fato Ela ficou ali esperando algumas horas Até que o fogo chegou até eles Mas como a coberta estava molhada Não os queimou E bem nesse momento Chegou o bombeiro e conseguiu livrá-los Porque nessa história Esperar Os salvou Então Há uma promessa de esperança Também da parte de Deus Quando a gente espera Quando a gente confia Deus nos salva Dos fogos desse mundo Porque aliás O título da lição desse trimestre É provável pelo quê? Pelo fogo O fogo pode até chegar Mas pela graça de Deus Para aqueles que esperam Ele não vai nos queimar Que Deus abençoe você A sua casa E lhe dê Um coração forte Resistente Para esperar E com ansiedade Aguardar a volta de Jesus Vamos orar? Querido Deus Provavelmente estaremos juntos No próximo trimestre Então até lá Um grande abraço para você E Maranata O Senhor logo vem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí